Então, as potências da Semana Nacional de Museus, a gente tem visto na prática. Desde o começo das semanas, há 13 edições atrás, nós tínhamos uma adesão muito pequena de museus e uma adesão muito pequena de municípios. Nós temos visto que esse número tem crescido, porque os museus têm reconhecido que integrar a Semana de Museus atrai o público. Então, a Semana de Museus é feita sempre em torno de um tema. Esse ano é Museus para uma Vida Sustentável, mas já passamos por vários outros temas. São sempre temas que estão em discussão naquele momento. E os museus são convidados a discutir internamente os seus profissionais entre si, mas também com o seu público. Então, os museus promovem atividades as mais variadas, dependendo de cada tipo de museu, das suas condições e convidam o público a discutir com eles a questão daquele ano. Isso tem atraído os públicos. Nós temos relatos de alguns museus que conseguem aumentar o seu público em até 100% na Semana Nacional de Museus. Então, é um estímulo tanto para o público quanto para os museus esse aprofundamento nas questões sensíveis que afetam a todos nós. A 13ª Semana Nacional de Museus é extremamente rica em atividades. Então, são mais de 4.500 atividades registradas por nós em 1.370 museus do Brasil e 680 municípios brasileiros. Essa programação é riquíssima, extremamente diversificada, interessante, atraente. Então, eu convido a todos que frequentem os museus, especialmente na Semana de Museus, mas frequentem os museus e criem relações com os museus das suas idades, do seu bairro, durante todo o ano, que todos só têm a ganhar com esta articulação. Então, eu vou te ver com esta articulação.